Música Agradecimentos irmãos e irmãs, paz e bem. Sou o Frei Miguel Parco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Navio. Gravamos então hoje o programa Momento de Fé direto da Igreja Matriz. Hoje então vamos ouvir o Evangelho da segunda-feira, da segunda semana da Páscoa. Ouvir o Evangelho e brevemente fazer uma reflexão. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemus, que foi ter com Jesus de noite. Ele disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Então, vemos uma pessoa importante para aquele tempo, um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, reconheceu que Jesus veio da parte de Deus, que era um mestre. E pelo fato de que Jesus estava realizando tantas coisas boas, tantas coisas novas, milagres, expulsava demônios, curava, libertava as pessoas, restituía a vida, a dignidade. Então, este mestre, membro da comunidade judaica, reconheceu que, de fato, Jesus era filho de Deus, que veio da parte de Deus. Então, que nós possamos acreditar sempre que Jesus é o filho de Deus, é o nosso Salvador. Estamos vivendo a segunda semana da Páscoa, Páscoa da Ressurreição. Fique com Deus. Fique com Deus.